Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar do nosso país, sempre transmitindo, trazendo uma novidade pra vocês aí. A iluminação tá um pouquinho difícil porque nós estamos hoje num período noturno. Nesse vídeo eu quero trazer pra vocês aí como dirigir na rodovia de noite embaixo de estubo. Vocês estão vendo aí que eu tô com um óculos, esse óculos aqui é um óculos pra melhorar a sua visão, é um óculos amarelo, pra melhorar a sua visão noturna. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo, vamos virar a câmera. Vamos aí ó, estamos debaixo de um temporal, estamos aqui na rodovia, trafegando a uma velocidade média de aproximadamente 90 km por hora, se mantendo até na faixa da esquerda, até porque nós estamos numa velocidade mais elevada do que o pessoal que tá trafegando pela direita. Aconselho vocês, em uma situação dessa, que vocês segurem o volante com as duas mãos, por quê? Porque vocês observam, observem, que a rodovia, ela tem umas ondulações, de acordo com a curva, ela tem um caimento pra um lado, de repente tem um caimento de ir pro outro, enfim. Enfim, esse caimento, quando a chuva tá muito forte, o que que acontece? Se forma aí um verdadeiro riachozinho. Nesse riacho, se você tá com seu jogo de pneu, meia vida, e caminhando pra ficar liso, pra ficar careca, o que que ocorre? Existe grande possibilidade de quando você passar nesse riacho, você dar uma aquaplanada. Então, se você não tiver segurando bem o volante, com as duas mãos, bem atento, vai dar uma puxada no volante, nessa puxada no volante aí, você pode perder o controle do seu veículo e causar um acidente. Então, essa daí, é uma das dicas pra se trafegar na rodovia com chuva, entendeu? Importante é sempre se manter super alerta, olhando não somente para a frente, olhando para seus retrovisores. Por quê? Porque pode ser que venha um outro carro atrás, com uma visibilidade melhor, querendo ultrapassar, ou seja, querendo passar. É um cara mais justo. O cara tá com um carro mais poçante, tá com um carro mais confiável, visibilidade mais... Se ele tá se sentindo seguro, ele vai andar. E ele vai andar e você é com mais ficado na esquerda, segurando o trânsito. Então, se você presenciar uma situação dessa, o que ocorre? Vai pra direita, deixa o cara ir embora. Não fica segurando o trânsito, não. Entendeu? Então, como vocês estão aí, tá pegando, nós estamos aqui no trecho, só pra localizar vocês aqui, nós estamos aqui na rodovia Presidente Dutra, no trecho aqui, esse trecho aqui é Guararema. Vamos passando pelo trecho de Guararema, a chuva deu uma amenizada, a chuva deu uma amenizada. Nesse horário aqui deve ser meia-noite, meia-noite e meia, não dá pra olhar o relógio aqui pra dizer exatamente. Mas eu tô baseando porque eu passei, tô me baseando nesse horário aí, eu passei em Guaratinguetá, eram 10h15. 10h15, de lá pra cá e tal, tô vindo devagar por causa da chuva. Então, se não for meia-noite, tá bem próximo desse horário aí, entendeu? Então, como vocês vão visualizando aí, vão vendo os perigos noturnos, entendeu? A dirigibilidade noturna, ela requer muito mais atenção do que a diurna. Por quê? Porque noturna você tá normalmente no foco do seu farol. 30, 40, 50 metros, dependendo do carro, de visibilidade. Então, o que ocorre? Se tiver chovendo, ainda piora mais ainda a sua visibilidade. Caramba, quase que não sai. Piora mais ainda a sua visibilidade. Então, o que ocorre? Para contrabalancear essa situação, olha, a chuva apertou. Chuva apertou. Para contrabalancear essa situação, você tem que duplicar, triplicar, quadruplicar a sua atenção. Para quê? Porque você tem a certeza que você vai chegar no seu vestido com segurança. Aí tem que estar ligado na área. Para que você possa garantir a sua segurança e o seu destino. Porque não tem graça você. Ah, eu vou meter o pé, eu vou acelerar, enfim. Aí chega numa curva dessa daí, você não consegue fazer a curva. Então, bate no acostamento, no bate-reio, na divisão central. E além do seu prejuízo financeiro, você pode perder sua vida e ainda vai virar uma estatística negativa. referente ao acidente de trânsito. Então, tenha um pouquinho de atenção, juízo em primeiro lugar. Por que você vai ficar, principalmente se você estiver viajando com a sua família dentro do seu carro? Por quê? Porque a sua família vai estar no banco do carona, no banco que traz, e não tem o que fazer nada. Quem está no controle é quem está no volante. Então, você é responsável por todo mundo que se encontra no seu carro. Então, numa situação dessa chuva, a tensão triplicada, quadruplicada, enfim. Segurança em primeiro lugar. Entendeu? A chuva está apertando o carona mais. Como a gente vai chegando mais próximo de São Paulo, a chuva continua apertando aí. Atirei um pouco mais o pé. Estava trafegando aí a 120. Agora, já caí para 90. Porque é porque temos que nos manter dentro da segurança. Estou viajando sozinho. Mas eu também quero chegar no meu destino. Entendeu? Já dizia um velho ditado que a minha mãe sempre falava. Acredito que a mãe de muitos motoristas já devem ter alertado ele desse ditado. A pressa é a inimiga da perfeição. Entendeu? Certeza que muitos amigos aí, motoristas, já ouviram isso dos seus pais. Entendeu? Então, vamos seguindo aí, ó. Vou cruzar mais um pedágio. Mais um pedágiozinho agora. Vocês vão visualizar juntamente comigo. Observem que, mesmo no vídeo aí, ó. Câmera Full HD, enfim. Tudo que tem direito. Olha a visibilidade. Olha como é que... É bem difícil aí a visibilidade. Entendeu? Então, isso requer bastante atenção de nossa parte. Bastante atenção mesmo. Aí, vamos cruzar o pedágio agora. Nosso veículo tem o tag. Ó, viu aí? Passando no limite. Quarentinho, na puxa. Tá? No limite da segurança. Esse tagzinho adianta bastante a viagem, porque você não precisa desembolsar nenhum valor financeiro de imediato. E, além de tudo, você não pega a fila. Então, acaba te adiantando a sua viagem. Ok? Vamos seguindo. Observem que eu estou vendo aqui um caminhão lá na frente, mas se você observar aí no vídeo, é só uma luz vermelha. Entendeu? Quando vai chegando perto, é que aparece. E você tem que se manter bem seguro no volante, porque imagina se no momento que você está ultrapassando um veículo comprido igual uma carreta e você pega uma dessas, esses riachos que atravessam a rodovia de um lado para o outro. Opa, aí, ó. Acabando de falar. O carro deu uma... meio que querendo dar com a planar. Então, você pega um riachozinho desse e você está do lado da carreta, se você não estiver segurando o volante com as duas mãos, você pode perder o controle até bater na lateral da carreta. Entendeu? Eu estava acabando de falar esse assunto, passei por um riacho desse aí, o carro deu uma meia travada. No meu caso, não aquaplanou porque eu estou com uns pneus 100%, pneus novos. Então, a aderência está 100% garantida. Mas, se você pega um volume de água muito grande, ele está meio que uma travada, assim. Dá uma segurada ali. Por causa do volume de água aqui, ele está atravessando um agropeito muito grande. Entendeu? Bom, pessoal, eu não vou me alongar muito no vídeo. Lembrando a todos que todos os dias, às 8 horas da manhã, temos sempre um vídeo novo no canal. Curta, compartilhe, ative o sininho. Espalhe para os amigos. Eu gosto de dizer que espalhe essa boa notícia. Se for beber, não dirija. Se for dirigir, dirija com atenção. Dirigir na chuva, mais atenção ainda. Dirigir de noite, mais atenção ainda. Dirigir de noite, com chuva, mais atenção ainda. Entendeu? Então, com todas essas dicas aí, eu vou ficando por aqui. E em breve teremos mais uma novidade no canal. O que eu costumo dizer é o que tem para hoje. Fui! Pessoal, voltamos aqui mais uma vez aí, ó. Eu já tinha feito um vídeo aí, sobre esse procedimento aqui, ó. Está chovendo. O companheiro aqui, ó. Está andando com o alerta ligado. Esse procedimento aqui está 100% errado. Entendeu? 100% errado. Não faça isso. Você pode causar um acidente. Entendeu? O alerta é uma situação de emergência. Você vai parar o carro e liga o seu alerta. Trafegar com o alerta ligado não é a situação correta. Entendeu? Fica aí mais esse registro aí, pessoal. Tchau, tchau, tchau.